Os Amigos Dizem Que Eu Gosto Dela Os Amigos Dizem Que Eu Gosto Dela Mas Entre Nós Dois Não Existe Tão Faixão Por Isso Vou Revelar Aos Meus Amigos Que Entre Nós Existe Apenas Compreensão De Que Serve Ter Amor Alguém Na Vida E Esse Alguém Não Saber Compreender E Passar Horas E Horas De Amargura Sem Saber Que A Compreensão Faz Parte Do Viver Os Amigos Dizem Que Eu Gosto Dela Mas Entre Nós Dois Não Existe Tal Paixão Por Isso Vou Revelar Aos Meus Amigos Que Entre Nós Existe Apenas Compreensão De Que Serve Ter Amor Alguém Na Vida E Esse Alguém Não Saber Compreender E Passar Horas E Horas De Amargura Sem Saber E A Compreensão E A Compreensão Faz Parte Do Viver Os Amigos Dizem Que Eu Gosto Dela